O que marca os caminhos dá nome a esse conjunto, Esquadrilha da Fumaça. É esse o nome popular do famoso Esquadrão de Demonstração Aérea da Aeronáutica, uma unidade da Força Aérea Brasileira que pratica o improvável. Uma equipe de oficiais especializados comanda as exibições pelo ar Brasil afora. São entre 50 e 60 demonstrações por ano, em média. As demonstrações da Esquadrilha da Fumaça seguem mais ou menos um roteiro definido. Tem em torno de 30 minutos com 50 manobras e acrobacias diferentes. Mas para tudo isso sair desse jeito, tem muito trabalho por trás. Esse trabalho começa aqui. Esse hangar aqui é a casa da Esquadrilha da Fumaça. É esse espaço na sede da Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo, que é sede do Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. Aqui, 70 militares da Aeronáutica estão envolvidos com o dia a dia dessa unidade, que já tem mais de 60 anos de história. Metade dessa equipe trabalha em solo, cuidando para que, no céu, tudo corra bem. São os anjos da guarda. São 34 anjos da guarda, que trabalham com a parte da logística, propriamente dito, e a parte da manutenção, que é manter os aviões voando. Eles cuidam da segurança, dividem responsabilidades, lado a lado, com os pilotos, antes e depois. Eu acho que leva muito essa responsabilidade para o lado, assim, pô, é o meu companheiro que está ali. Se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável pela vida do meu companheiro. No ar, sete aeronaves ocupam a arena de voo. Cada piloto se especializa em uma das posições. Uma coordenação fina, no limite. Durante o voo, né, durante as manobras, a gente está sempre concentrado no outro avião e não enxerga, né, não tenta, não consegue ver os outros aeronaves, assim, próximas para ficar vendo se está fazendo o correto ou não, mas é um trabalho em equipe que exige muito profissionalismo, dedicação. Todo mundo está preocupado em fazer o melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho